CONVERSANDO COM MALU CONVERSANDO COM MALU Hoje é com o Roberto Okabe Estou muito emocionada porque é a primeira vez que CONVERSANDO COM MALU fala em português com um brasileiro em Milão porque normalmente as diretas de CONVERSANDO COM MALU em português é com o Brasil então nós vamos agora CONVERSANDO COM MALU vai falar em português em Milão então muito obrigada por ter aceito de conversar com Malu é um prazer e Roberto Okabe é proprietário de dois ou três Restaurantes Fingers Sim, Milão é uma prima de tudo quero primeiro agradecer eu estou honrado de ser interessado por você e espero que espero que esse papo aqui seja um papo bem brasileiro porque eu também estou acostumado a fazer entrevista em italiano então eu estou feliz de falar em português também e a coisa é muito gostosa porque na realidade a minha intenção era de falar com você em italiano e você subito me blocou e você fez bem porque é justo que eu fale que a realidade nossa porque aí não se são as nossas raízes você é Brasil Japão eu sou Brasil África quer dizer Brasil é um mas somos brasileiros somos brasileiros as nossas raízes estão ali nós somos agora nós criamos a nossa vida em outros países e o nosso coração está sempre no Brasil Roberto você você me você me deixou curiosa porque você tem uma história muito interessante que você saiu do Brasil saiu de São Paulo nós somos também eu nasci em São Paulo você nasceu em São Paulo em lugares diferentes você saiu do Brasil de São Paulo e foi para o Japão conta um pouquinho para os seguidores de conversando com o Maluco Melto como foi o teu percurso para chegar em Milão e ser um grande chefe renomado aí a gente vai ter que fazer uma série porque os rapazes vão me tudo isso rapidinho mas eu vou aproveitar agora eu vou até falar que nós temos um restaurante japonês em Roma em Porto Tchervo e em Milão estamos abrindo na Esvíscera na Suíça em Bern e ano que vem a gente vai abrir em Malta mas no meio tempo estamos abrindo aqui na parte de baixo do garden que são 1400 metros quadrados é muito grande nós temos um club e nós vamos transformar ele em um bistrô brasileiro interessante que eu estava na dúvida se chamava Sampa porque vai ser todo depois se você quiser você pode te mostrar a Anki o o o o rendering do o que a gente está fazendo o que a gente está trazendo a menina paulista você vai me dar essa honra de ser a primeira a publicar uma coisa do gênero fantástico está trabalhando nesse momento mesmo está trabalhando na arquiteto Isabela Homem Pacífico e a gente vai tentar fazer um lugar onde não só brasileiro mas itaileiros também venham sim porque São Paulo é muito conhecido sim é uma cidade cosmopolita então é muito e voltando ao assunto eu nasci na paulistano estudei em colégios importantes porque eu era morava num bairro que tinham amigos que a gente nós não tínhamos dinheiro mas meus amigos tinham então eu fui influenciado por eles e estudar em colégio importante quer dizer que a mãe e o pai deram tudo não deram tudo para seguir os vizinhos é claro quase fizeram a baixa assinada para mandar a gente embora da nossa casa e estava desvalorizando a rua não não eu acabei estudando no arquiteto Cesano eu fiz escolas importantes fiz FAP e nesse meio tempo eu sempre tive toda a minha vida que eu joguei bola jogava futebol eu era bom de bola eu tive bolsa de estudo jogando futebol no ângulo fazendo cursinho você era uma prometente não mas eu não podia ser um profissional porque eu sempre levi o futebol como uma brincadeira ok e meus pais não apoiavam eles falavam tem que estudar tem que estudar e no final acabei virando um peixeiro quando eu falei minha mãe ela virou a sushi menina e ela quase desmaiou porque quando eu fui para o Japão eu fui com um time de futebol da seleção do futebol de salão porque eu era bom mas não era um profissional ok quanto é que depois de um mês o time voltou eu acabei ficando lá e não trabalhei com futebol e não trabalhei com futebol porque não era isso que eu queria você para ser jogador de futebol você precisa de muita determinação por dar cedo eu acabei virando garçom acabei virando barman acabei trabalhando você fez o que você queria isso seguiu o teu coração e depois a cozinha foi trabalhar de ajudante de cozinha porque eu amava o sushi sempre gostei do sushi e aí eu tive quatro anos no Japão maravilhosos onde tive um aprendizado aprendi a língua japonesa porque na tua casa você eu sou neto de japonês ah ok meus pais são brasileiros nascidos no Brasil filhos japoneses ok você é a terceira geração eu sou a a quarta geração a terceira geração se diz que sei me sei sansei ok aí a gente brinca diz que meu filho vai ser eu não sei né eu sabia disso interessante ah mas eu posso contar mil piadas é que eu estou evitando de fazer batuta porque batuta em italiano é piadinha é piadinha mas faz porque é engraçado eu estou para toda a obra eu estou palpado da obra é por exemplo eu sempre falo que eu o pessoal não entende vem e fala pô brinca o brasileiro não eu sou meu hardware é japonês mas meu software é brasileiro e é bem assim né porque na verdade eu fiquei um pouco japonês morando 4 anos no Japão é e isso recuperou o meu lado assim mais disciplina mas eu nunca perdi meu lado criativo brasileiro e malandrinho brasileiro que é que é a nossa a nossa sorte que foi acabando se transferir junto com tudo que eu aprendi na rua que aprendi na escola na faculdade eu fiz sempre publicidade meus primos são todos publicitários tudo isso influenciou com os amigos os amigos os maus amigos né que minha mãe dizia que me trouxe inspiração pra gostar também de rock de Pink Floyd Led Zeppelin tudo isso trouxe algum lado assim criativo dentro do lado que eu tive que ser também disciplinado e a disciplina me trouxe o Japão e aí misturado com tudo isso eu comecei a virar cozinha a cozinha também ficou meio essa coisa do da criatividade tanto é que a nossa cozinha é reconhecida hoje não como cozinha tradicional japonesa ela é uma espécie de que fujam ela é uma revisitação uma cozinha criativa japonesa que está fazendo sucesso muito sucesso quando eu conheci quando eu conheci o Fingers me encantou esse modo de você expor os pratos expor a cozinha porque é muito não é é era muito diferente dos normais dos normais restaurantes japoneses não por exemplo era muito tradicional era tradicional em vez você trouxe uma uma um ar de de novidade e foi foi incrível porque nasceram outros restaurantes que te copiaram não? copiaram a tendência né? uma tendência mundial esse tipo de cozinha mas você foi Lundimirante porque você pode dizer Lundimirante em português? sim você foi você foi Lundimirante não? na verdade você nunca pensa o que que você vai ser no futuro é as coisas acontecem as coisas acontecem tijolo por tijolo e você quando você deixa com o muro é eu acho que mesmo com todo esse problema do 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 covid que a gente tem passado esse ano que a gente está evitando de falar mas não pode deixar de enfrentar a situação nós só estamos em pé porque o muro era sólido exatamente porque muitos colheres caíram exato mas a qualidade solidez era sólido e qualidade também não? claro com certeza e obviamente você precisa ter uma grande um grande exército de pessoas que trabalham com vocês há anos e que batalham e dão o coração exato é uma família fingers é uma família eu sempre vi como você trata os teus os teus colaboradores de uma maneira muito carinhosa eu tive a oportunidade de vivenciar vivenciar vocês na casa fingers em sardênia coisa muito linda a festa é muito linda nós todos somos uma família eu dia de folga tem gente que nos convida para sair de barco e você nunca foi sempre nós fazemos uma vaquinha e saímos de barco pra gente mas quantos anos tem o fingers? quando é que você cresce? fingers tem 15 anos ok uns 15 anos o primeiro fingers agora esse aqui que é o fingers garden onde nós estamos agora são 11 anos ok e o de Roma é mais recente né? de Roma ele tem 4 anos ok Porto Cervo eu vou para Porto Cervo na sardênia já há 19 anos mas onde estamos agora também tem 11 anos o fingers virou um ponto de referência em Milão e não só em Milão em sardênia quando você fala em sardênia é fingers ah vamos temos que eu quando vou para sardênia meu ponto de eu tenho que todo ano eu tenho que dizer pedir benção lá que no Brasil se diz assim tem que pedir benção lá em Porto Cervo porque é um lugar maravilhoso é encantado sim é um lugar que eu disse ou fazemos lá ou ou não fazemos exato então você querer como me disseram uma vez você consegue tudo você dá um jeito para tudo pensando bem eu sempre fui muito perseverante no que eu quero Porto Cervo foi um posto que eu quis esse foi o posto que eu quis o primeiro filme foi o posto que eu quis só Roma que tadinha quiseram eles os romanos eles escolheram o lugar mas eu vou menos lá então quer dizer que não tinha afeta muito você não está ali presente muito então não te afeta o lugar onde eles escolheram não, não, não é isso não é isso é porque também todos os restaurantes são feitos com pessoas o fator humano exato e se você não tem esse lado família que você não tem um só tem um hardware exato não tem um software exato e esse fator humano é muito importante Roberto sobretudo no restaurante você tem você tem esse modo de fazer que é muito muito legal esse você passa uma energia muito boa porque você falou uma coisa muito interessante você falou assim você é muito perseverante quando nós decidimos sair do nosso país como você fez como eu fiz você não pode brincar você tem que ser você tem que perseverar porque você está saindo de um país e você está levando uma bagagem do teu país você tem que mostrar o teu lado não o teu você tem que é spread como você é pôr raízes mostrar que você é uma pessoa e tem que colher como é que você viveu essa as influências europeias você morando a abrindo um restaurante em Itália eu cheguei eu cheguei aqui como chefe de cozinha sim na verdade na verdade eu sabia fazer sushi eu não sabia como chefe de cozinha agora a casa vai cair é mas eu tinha um lado meu perseverante você sabia o que você queria que eu sabia o que eu queria enganei todo mundo todo mundo achava que eu era um grande chefe que na verdade eu sabia fazer sushi aí com o tempo eu fui aprendendo também a ser um chefe aqui sem que ninguém soubesse que eu estava aprendendo porém é fantástico mas então eu aprendi com outros chefes também a ter novas receitas mas tinha um lado que era muito grande a minha bagagem que aprendi fora da cozinha isso foi muito importante eu acho que para qualquer profissão você precisa quando você escreveu um livro você precisa viver vai para fora está muito cedo para você escrever você não pode escrever agora tem que viver tem experiência vai se ferrar com vocês em português para você poder deixar um livro interessante senão você vai falar o que acordei quer dizer você com o teu vissuto com a tua vivência não vivência você pode criar o teu espaço a tua vida você teve você você falou enganou mas não é enganar você tinha tanta vontade você tinha tanta vontade de crescer de ser o que você é agora que você teve que estudar batalhar então o que que você diz para uma pessoa que tem interesse de vir fazer um percurso um teu percurso uma coisa do gênero que gostaria de fazer virar um chef em Europa não faça curso de cozinha que vá trabalhar numa cozinha exato esse é o meu conselho que eu digo para todo mundo não faça curso de japonês e vai viver no Japão ralar você tem que ralar tocar as coisas com a mão tem que trabalhar mesmo isso e aproveitar bem porque na verdade a vida é curta então você precisa dosar sempre dedicar muito a uma coisa só e acabando fazendo outras coisas você precisa saber onde está bom aqui então vamos fazer aqui porque se eu fosse só um chefe de cozinha eu estaria dentro da cozinha agora preocupado com como que ia sair os pratos mas hoje eu tenho outros chefes que podem fazer desculpa se eu te interromper interrompi é que tem que aprender também ser capaz de delegar as coisas de dar ordem também delegar uma arte exato delegar uma arte e você como eu sempre digo você vai dar ajuda psicológica ajuda psicológica quando a pessoa está levantando peso e não aguenta mais e você coloca o dedinho assim e a pessoa não aguenta e o dedinho não fez nada ele só ajudou você a completar eu entro na cozinha quando não precisa quando a pessoa não aguenta mais na sardinha no começo do sardinho eu tenho que entrar porque falta a cozinheira o Júnior o Júnior trabalha muito aqui em Milão aí eu sou obrigado a entrar mas toda vez eu penso eu preciso voltar para a cozinha e toda vez que eu penso isso tenho ideia de pratos novos tenho ideias mas eu acho que agora a gente vai começar poder começar a colocar em prática porque esse ano eu já voltei com o bíblio do Covid quando fechou tudo aqui eu tive que fazer só como falar take away e eu tinha tempo para e eu fiz alguns pratos pensei só que eu não coloquei em prática ainda mas nós vamos trabalhar agora tem que começar também a colocar em prática o que eu vi de cozinha brasileira mas eu preciso achar um cozinheiro brasileiro porque eu não sei fazer cozinha brasileira mas com o que eu vi eu vou falar para o cozinheiro vamos fazer isso vamos fazer aquilo o que você acha de servir assim vamos fazer aquilo e vamos tentar também estourar a boca do balão com o botequinho do fingers ou o samba gente eu estou a mil porque eu estou sendo a primeira a saber dessas coisas novidades do fingers é importante eu te agradeço Roberto ocabe o prazer foi o senhor muito grata por você ter dedicado o teu tempo para conversar com o Balu e em Boca Lupa e sorte como se diz em português Boca Lupa? sorte boa sorte boa sorte boa sorte obrigado por ser mandando aí